Receber fakes no WhatsApp é praticamente um evento canônico de tão comum, né? Grupo da família, grupo do trabalho, da escola, da faculdade, do condomínio... É todo um prato cheio pra circulação de desinformação. Mas calma, não precisa ficar procurando no site da Lupa as matérias pra desmentir os conteúdos enganosos. A gente facilita pra você. No canal de transmissão oficial da Lupa no WhatsApp, você recebe todas as nossas verificações, reportagens e checagens direto no seu celular. Tudo pronto pra você ler e encaminhar pra todo mundo. Além de chamar a galera pra participar do canal também, né? E não para por aí. Ainda tem enquetes e stickers pra você usar sempre. Quer saber como participar? Se liga, é bem fácil. Para entrar no canal de transmissão da Lupa, você tem duas opções. A primeira é clicando no link disponível na nossa bio do Instagram, que te leva direto para o canal. Daí é só apertar em seguir no canto superior direito e pronto. A outra opção é pesquisar pelo canal na barra de pesquisas do WhatsApp. Primeiro, você vai na aba de pesquisa, digita Lupa e clica no nosso canal, que tem nossa logo oficial. Prontinho também. Fácil, né? Já vai entrando lá agora mesmo e manda esse vídeo pra todo mundo que tu conhece que também gosta de se manter informado e combater a desinformação. E lembra de seguir a Lupa em todos os nossos canais. Tchau. 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 Tchau.